O que é ser-se geólogo? Bom, é uma pergunta simples, mas de resposta bastante complexa, porque há muitos modos de ser-se geólogo, consoante os objetivos, consoante o local, o tipo de temas que se estuda no planeta. Por exemplo, podem ser temas das zonas mais internas do planeta, da constituição do planeta, com distâncias até ao centro, que são praticamente como daqui a Miami, mas que mudam completamente a natureza do próprio planeta, a natureza das suas rochas. Esse estudo das capas internas permite-nos analisar a evolução do próprio planeta e compará-lo com outros planetas do nosso sistema solar, através da exogeologia ou mesmo de outros sistemas solares. Há depois aqueles geólogos que se dedicam ao estudo de uma capa mais superficial, de cerca de 700 quilómetros, 700 quilómetros é a distância daqui até, por exemplo, Bilbao, no país basco, mas que fazem toda a diferença, porque existem zonas muito interessantes, muito importantes, para toda a dinâmica do planeta, a dinâmica que depois observamos à superfície. É nesta zona, por exemplo, que se dá a origem da tectónica de placas, e, portanto, a formação dos oceanos, abertura e fecho, a formação de cadeias de montanhas, e mesmo os processos que levam, por exemplo, à ocorrência de concentrações de minerais, de interesse estratégico, de interesse mineiro. É também o motor de processos como o vulcanismo à superfície, ou, por exemplo, os terramotos ou os tsunamis. Há os que estudam os processos à superfície, processos na interface com a hidrosfera, como, por exemplo, o estudo dos mares na geologia marinha, o estudo dos oceanos na paleocenografia, há o estudo dos rios e dos sistemas aquíferos na hidrogeologia, há o estudo, inclusive, dos glaciares na glaciologia. Há os que estudam os processos na interface com a atmosfera, do sistema climático, a sua evolução ao longo dos tempos, ou seja, as alterações climáticas globais, subidas e descidas do nível do mar, todo esse conjunto de processos. Temos também o estudo na interface com a biosfera. A interface com a biosfera permite estudar a evolução das comunidades bióticas ao longo do tempo geológico. Esse é o domínio da minha área de especialidade, por excelência, da paleontologia. E há muitos outros domínios na interface com a sociedade e especializaram-se num tipo de geologia, que é o risco geológico ou mesmo a geologia ambiental. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti